Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado, Tapajós. Fala aí, pessoal. Beleza? Primeiramente, muito obrigado, Tapajós, por ter aceitado o nosso convite. Alguém indicou você, eu não lembro agora, mas quando a pessoa indicou, você estiver ouvindo aqui, quando a pessoa indicou, a gente entrou em contato com o Tapajós, mas foi demorado. Eu estava no Canadá ainda, eu lembro. E a gente conseguiu agora, hein? Você acha que é fácil conseguir a entrevista no Dev na Estrada? Difícil, difícil, cara. Mas, por favor, se apresente aí para a galera que não te conhece, cara. Pô, primeiro, desculpa aí, eu deixei vocês esperando um tempão, mas estava enrolado com mudança, com tudo. Bem, sou o Marcos, Marcos Tapajós, todo mundo me chama de Tapajós. Hoje eu trabalho na Escócia, estou morando aqui, mas sou do Rio de Janeiro, então eu digo para todo mundo, carioca, do Rio. É basicamente isso. Desenvolvedor, estou aí trabalhando há anos e morando agora aqui na Escócia, num novo desafio. Muito bom, cara. E meu conceito geográfico, ele é ótimo, mas a minha pergunta é, a Escócia está frio aí? É frio? É quente? Nesse exato momento, 25 graus dentro da minha sala. Lá fora, uns 12, provavelmente. Ah, está de boa. Hoje está de boa, então. Saiu do Rio. Estou gostando, estou gostando. O frio não é um problema, muito pelo contrário, é muito bom para quem vem do Rio de Janeiro com aquele calor infernal, mas falta um pouquinho de sol por aqui, então isso é um pouco estranho, mas estamos entrando na melhor época do ano, mais quentinho, mais sol, está ficando bom. Muito bom, cara. E para começar, então, a nossa perguntinha de praxe, teve uma galera que falou que sentiu falta, hein, Ramon, das entrevistas aqui. Olha aí. Então vamos voltar com tudo. Nossa perguntinha de praxe é, cara, como que você começou nessa área? Como você começou, talvez, a encontrar o computador, encontrar a tecnologia? Tem gente que fala que começa com games, tem gente que começa mais tarde. Conta para a gente como é que você começou nessa área, cara. Olha, o que eu me lembro, meu primeiro contato com computador, eu não sei dizer quando, em época, em que ano, mas foi com MSG. Meu tio era... Meu tio é um engenheiro, trabalhou em grandes empresas, uma delas era geotécnica, que já não existe mais hoje em dia lá no Rio, muito grande. Lá eles começaram a ter computadores, antes de todo mundo ter em casa, afinal, eles eram uma empresa com muito dinheiro. E a gente não podia ter um computador em casa, não era coisa para as mortais, para a gente ter computador. Então eu brincava de vez em quando, quando eu ia lá na empresa, ele ficava me mostrando as coisas, me apresentando as coisas. E o MSX, acho que foi o primeiro com que eu tive contato. Se você me perguntar para que eles usavam o MSX, eu não faço a menor ideia, mas eles tinham isso lá no escritório. Aí, depois disso, veio o caminho natural. Foi, lançaram, na época, o XT286, sei lá. Aí foi subindo, subindo em cima disso, mas sempre mexendo muito na casa dele, no trabalho dele, porque eu não tinha em casa. Eu acho que o meu primeiro computador em casa foi um Pentium 100, lá pelos anos de 94, provavelmente. E, naquela época, computador para mim era jogar algumas coisinhas, principalmente aquele joguinho de Fórmula 1, tosco, feio, com os gráficos horrorosos que tinha naquela época. E acabei começando a gostar de mexer, mas nunca pensando naquilo como uma carreira, como uma profissão, não. Era uma brincadeira, passei a gostar muito de mexer no hardware, de ficar trocando placa, fusticando, estragando as coisas, quebrando, obviamente. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca ligou errado um jumper daquele da fonte, ou aqueles fizinhos da fonte e fritou uma placa mãe? Pois é, né? Eu não fiz isso, não, porque eu fiz SOS computador. Propaganda gratuita. Ele deve mais existir, provavelmente. Aí, nessa brincadeira, comecei a gostar disso, lá pelos meus 16 anos, provavelmente, eu comecei a ganhar algum dinheirinho consertando computadores dos outros, trocando, fazendo upgrade, restalando Windows, porque toda hora tinha que restalar aquela porcaria, essas coisinhas. Mas, simplesmente, eu não pensava nisso como uma profissão. Era, tipo, eu estava ganhando um dinheirinho, era adolescente, porque eu tinha na minha cabeça uma outra profissão. Eu queria trabalhar com eletrônica. Talvez por isso que eu gostasse de mexer com hardware, ficar trocando e fusticando as placas, porque eu gostava da ideia de mexer com eletrônica. E era o que eu queria fazer. Veio a época de vestibular, eu fiquei na dúvida. E agora? Eu faço eletrônica, faço computação. Comecei a pensar em fazer eletrônica para criar computadores. O que a gente sabe que no Brasil não ia rolar de jeito nenhum. E aí eu fiquei muito em dúvida sobre o que fazer. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Eu separei algumas universidades para fazer vestibular para informática, ciência da computação e alguns para fazer com eletrônica. Passei para os dois cursos em diferentes faculdades e fiquei naquela. E agora? O que eu faço? Eu fui um pouquinho esperto na época que eu botei tudo que era eletrônica para segundo semestre, tudo que era informática para o primeiro, eu poderia começar com um se eu não gostasse e ir para o outro. E foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei para a informática, comecei o curso. Se você me perguntar como é que foi o meu primeiro semestre, eu te digo que foi um caos total, porque eu estava convencido que eu não queria aquilo. Então, se você entra na faculdade, você acabou de sair do colégio, você está convencido que não é aquilo que você quer, o que você faz no seu primeiro semestre da faculdade? Chopada todo dia. Sinuca. Campeonato de sinuca. Não, sinuca não. Truco. Campeonato de truco. Olha aí. Campeonato de truco. Sueca. Chopinho. Counter Strike. Naquela época tinha muito. Oh. Saudoso. Saudoso. Counter Strike. E foi o que eu fiz no primeiro semestre. Eu consegui fazer cinco matérias no meu primeiro semestre na faculdade, fui reprovado em quatro, passei numa única. Alguém tem algum palpite de qual seja a única que eu passei? Hydro. Programação. Foi a única que eu passei e eu comecei a gostar. No final desse semestre eu estava, cara, eu gostei desse negócio, hein? Esse negócio é maneiro. Estou curtindo a brincadeira. Estou curtindo essa galera com quem eu estou estudando. Estou gostando de programar. Eu acho que eu vou tentar mais um semestre e ver qual é. Só que agora eu vou me dedicar um pouquinho mais para passar nas matérias de matemática também, não apenas em programação. E foi aí que eu continuei e me formei no final, depois de um bom tempinho, porque eu não fiz o curso da maneira que todo mundo faz. Comecei a trabalhar muito cedo. E aí, quando você começa a trabalhar, eu falo isso para quem está começando a faculdade. Cara, evita pegar estágio na área de formática, porque você vai descobrir que você ganha melhor como estagiário que muita gente ganha como formado. E você se formar acaba ficando um pouquinho mais complicado. Mas eu acabei conseguindo terminar, consegui me formar. Eu sou um bacharel em ciência da computação. Meu diploma está numa gaveta e eu nunca tirei ele de lá. Nunca precisei. Mas aprendi muita coisa e vejo valor nisso. Não digo para ninguém, não, faça ou faça. Eu vejo valor nisso. Não acho que seja fundamental, mas tem um certo valor. Tem um certo peso, né? A gente tem um amigo, o Eduardo Aragão, que ele foi se formar depois que já estava na área. Então, cara, nossa, imagina. Você falou assim, ah, não pega um estágio e tal, porque você vai descobrir que você ganha mais. E ele não, cara, ele já estava como sênior e ainda estava para terminar a faculdade. O cara não terminava nunca, porque ele tinha que ficar até mais tarde no trabalho. Foi difícil para ele, cara. E eu não falo nem só isso. Deve ter sido muito difícil você ir para determinadas matérias que você tem um profundo conhecimento daquilo pela experiência que você tem. Tem que acompanhar aquilo do zero, sabe? O pessoal começando a explicar para quem nunca viu aquilo até chegar num ponto mais avançado. Ele deve ter ficado um pouco frustrado com isso. Eu entendo a dificuldade que provavelmente ele teve em se formar. Mas tem um peso... Na faculdade, eu parei a faculdade no terceiro ano. Quando eu entrei na faculdade, eu já estava na área. E no terceiro ano, a gente começou a ter aula de web, cara. E eu já estava, já há alguns anos, já trabalhando com web. Nossa, cara, foi sofrimento. Foi muito. Fora aquela hora que você vê que o cara está falando um negócio e você pensa, cara, na boa, isso não é assim, sabe? No mundo real, não é assim. Ah, cara, direto isso aí, direto. Mas sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei... Quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava na área também. Não era experiente e tal, muito experiente. Mas trabalhava na área. Algumas matérias eram muito fáceis para mim. Eu conversava com o professor e falava assim, cara, você já trabalha na área, me entrega um trabalhinho aqui. Aí o cara abonava minhas faltas e já era, mano. Eu fiz isso com matérias assim, tipo flash. Tinha flash, na minha foto tinha flash. Eu fiz com flash, eu fiz com photoshop, eu fiz com aula de CSS, essas coisas assim. Aulas que eu já sabia fazer. Porque a minha faculdade foi de design, eu tinha muita aula diferente. Desde fotografia até arduino eu tive na faculdade. Então, as aulas que eu já sabia, eu fiz isso aí, cara. Eu não fui não. Então, na UFRJ, 90% dos professores não cobravam presença. Então, nessas matérias, eu ia fazer uma prova, praticamente. Algumas, eu me arrependo de ter feito isso. Acho que eu devia ter feito o curso, essas matérias, para poder, pelo menos, ver uma visão diferente. Outras, não. Eu acho que eu fiz certo, porque eu escutava os comentários das pessoas que estavam fazendo. Mas, enfim, eu fiz. Tem valor, tem um peso legal. Principalmente se você quer ir morar fora do Brasil, tem um valor muito bom. E pesa em processo de obtenção de visto, essas coisas. Então, tem seu valor. Não vou dizer para ninguém, tipo, não faça, mas não é necessário, não é fundamental. A gente tem excelentes profissionais que nunca fizeram nenhuma faculdade e estão aí no mercado muito bem. Então, tem lá. Então, quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu? Eu já estava naquela de eu precisava trabalhar, eu precisava pagar minhas contas. Então, eu precisava de dinheiro. Eu não tinha como me dedicar somente à faculdade. E o que eu tinha? Domínio, hardware e rede. Então, eu fui trabalhar como parte de rede, administração de rede. Trabalhei em algumas empresas, mas muito freela, nada muito fixo, montando a rede para as pessoas, montando servidores, esse tipo de coisa. E eu entrei para o laboratório da UFRJ da informática e para manter a rede, os servidores, aquela coisa toda. Foi um aprendizado incrível que eu uso até hoje. Essa semana eu estava discutindo mudanças de coisa em data center, porque eu tenho esse conhecimento. Então, apesar de eu estar envolvido com programação, eu me sinto confortável com essa parte de infraestrutura, para poder opinar e poder me meter um pouco nisso. Até quando eu não sou chamado, como essa semana. Então, fui me meter no deploy da empresa. Mas foi tudo muito bem, ninguém quis me matar, ninguém quis me demitir. Então, eu acho que escutaram e aceitaram algumas sugestões. Eu estou feliz. Aí eu comecei a trabalhar com isso e foi tudo muito bem. Mas a programação era o que eu gostava. Então, eu sempre tentava estar envolvido em programação e comecei a fazer muito frila de programação. Na época, em PHP, porque eu tinha um grande amigo que começou a aparecer com os projetos para a gente fazer junto. Ele pegava o projeto, não dava para fazer sozinho. Me chamava, eu e mais um outro, nós éramos três e tocavamos os projetos. Todo mundo tem um passado negro, né, Raul? Todo mundo passou pelo PHP. Cara, para você ficar bom, você tem que saber PHP. É fato, cara. Você pode ver. Todo mundo um dia passou pelo PHP, cara. É isso aí. Pois é. Vocês escutam o hipster.tech do Paulo Silvia? Sim. Então, teve um episódio recente sobre PHP e eu fiquei um pouco curioso para dar uma olhada nas novidades da linguagem. Não sei se eu vou olhar, não, porque eu tenho muito preconceito com o PHP. Eu acho que eu tenho... Eu preciso olhar, provavelmente, para quebrar um pouco do meu preconceito. Daquela época, PHP 3, sei lá, que era bem tosqueira o que a gente fazia. Nossa, mudou bastante. Não tenho o menor orgulho. Não tenho o menor orgulho do que eu fazia naquela época. Ah, ninguém tem, cara. Ninguém tem. Através desse amigo, eu conheci um livro de Extreme Programming do Vinícius Teles, li esse livro e botei na minha cabeça que eu precisava trabalhar naquele esquema. E aí, naquela época, eu comecei a pensar como é que eu ia trabalhar com o Extreme Programming no Brasil. Não tinha ninguém fazendo aquilo. Não tinha nenhuma empresa trabalhando naquele esquema, fora do desenvolvimento tradicional. Aí, o que eu fiz? Resolvi que eu queria trabalhar com o Vinícius. Mas como que eu ia fazer isso? Como que eu ia chegar lá? Eu tinha pouca experiência. Como que isso acontecia? Eu resolvi esperar. Vamos ver. Não sei. Não tinha o que fazer. Eu estava meio sem saber como fazer. Até que um sócio dele, que dava uma matéria na UFRJ de vez em quando, resolveu dar a matéria. Eu falei, pô, tá aí minha oportunidade. Uma letiva com o sócio dele. Vou lá e ver qual é. Quem sabe eu começo a conhecer, me aproximo e consigo alguma coisa. Não sei. Por que não tentar? Fiz a matéria. Descobri que ele não era mais sócio do Vinícius. Então, foi um pouco em vão. Embora não foi em vão porque a matéria era muito boa. Mas não serviu para o que eu queria, né? Que era me aproximar da empresa, da Improvement na época. Aliás, eu acho que o Vinícius nem sabe dessa história. Mas, enfim. Vai saber pelo podcast. Tá bom. Continuei tocando minha vida. Já não cuidava mais da rede na UFRJ. Já estava em laboratório na geologia. Fazendo programação. Desenvolvendo coisas para geoprocessamento. Naquela época, tinha pouca gente na UFRJ querendo ir trabalhar. numa batalha da geologia. Então, eles estavam pagando muito bem para quem ia. Ou seja, foi muito bom. Aprendi muito. Foi excelente. É uma área totalmente diferente. Eu jamais imaginei trabalhar com coisas com mapa, com cartologia. Coisas desse tipo. Só que aí, o Vinícius resolveu dar matéria na UFRJ. Como professor convidado. Foi dar uma matéria que era muito ligada para o artismo do programa. Eu fui correndo, me inscrevi na matéria. Falei, pronto. Agora eu tenho uma chance. Agora é ele. Não é mais o sócio dele. Não tem como dar errado agora. Tem que dar certo isso daí. E deu certo. Fiz a matéria. Acredito que eu tenha ido muito bem na matéria. Porque depois ele me contratou para trabalhar com ele. Na verdade, eu fui procurar ele. Perguntando se tinha vaga. Na época, ele não quis me contratar. Porque eu trabalhava com o sócio dele. Ele falou que não ia fazer isso. Porque não podia tirar alguém que trabalhava com o ex-sócio dele. Eu falei, tudo bem. Segunda-feira eu peço demissão. E eu converso com você na terça. Aí ele, você está falando sério? Eu falei, eu pretendo sair. Aí ele, então podemos conversar. E acabamos acertando. E eu fui trabalhar na improvement. Como na época, o planejamento era eu ficar junto com ele. Nos treinamentos, nas consultorias. Para aprender. Aprender, entrar um pouco no ritmo. Fiz várias consultorias com ele logo no início. Até que uma das consultorias falou, não, beleza. A gente quer que você deixe o Marcos alocado aqui direto. Aí ele veio, falou comigo, você topa. Eu falei, pô, estou inseguro para caramba. Mas se eles estão querendo é porque eles gostaram. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos encarar essa daí. E eu fui trabalhar nessa consultoria. Nessa empresa, como consultor. Fiquei um tempo lá. Acabei pingando de empresa em empresa. Fazendo consultoria, treinamento. Nessa época, eu já passei a dar a matéria na UFRJ junto com ele. Eu ainda não era formado, mas eu dava a matéria junto com ele. Depois ele encheu o saco da matéria. Foi embora e me largou sozinho. Eu dei mais, acho que, dois anos. Quatro períodos da matéria sozinho. Ainda não estava formado. Quem assinava era outra pessoa. Isso que ia perguntar. Falei, caramba. Está passando tempo, hein? Migrou para a medicina. Eu não era formado. O professor assinava. Eu era um monitor oficialmente. E dava o curso. Dei o curso inteiro sozinho, na verdade. Ainda bem que eu não estou falando o nome desse professor. Mas, enfim. Não vou comprometer o cara. Foi muito legal. E foi quando eu tive... Nessa época, eu trabalhava com Java. Era Java direto. Era a época de JB2, se eu não me engano. O pessoal estava usando um bocado Prevailer, naquela época. Enfim, coisas que... Para quem não sabe o que é JB, é o JBoss, é isso? Isso, é. Exatamente. E... Não, o JBoss não. É o Entity Java Beans. É. O JBoss? Porque agora você me pegou. Eu já nem lembro. Java também é o meu passado negro. É, enfim. Eu acho que era. Naquela época, era o que se usava. Naquela época eu conhecia bastante. Eu sabia me virar muito bem com Java. Era muito confortável. Eu acho que era Java 1.4 que se usava nessa época. Ai, minha nossa. Alguma coisa assim. Ou menos, não sei. Não lembro mais. Minha memória é muito ruim. E foi quando o Vinícius apareceu com um negócio chamado Ruby. E aí, vamos dar uma olhada nesse negócio? Eu disse, bom, por que não? Bora. O que a gente vai fazer com isso? Ah, sei lá. Vamos reescrever o blog da empresa nisso. Para começar. Só para a gente aprender, vamos. Começamos. Faz um tutorial blog em cinco minutos com o Ruby. É, não foram cinco minutos. Não foram cinco minutos. Porque a gente apoiou um bocado do CSS e do HTML na época para fazer ficar bonito. Mas, enfim. Contratou o front. Os tech, cara. Esses full stacks aí, Ramon. Naquela época a gente não tinha ninguém de front-end trabalhando com a gente. Então, vamos tentar fazer. Vamos. Começamos a fazer. Foi legal. Acabou diminuindo um pouquinho o ritmo naquela época. Porque a gente tinha as consultorias. Então, a gente não estava tão ativo fazendo coisa. Mas eu queria fazer alguma coisa. E era, sei lá, seis meses antes de uma Copa do Mundo. O que você faz seis meses antes de uma Copa do Mundo quando você descobre uma linguagem nova? Um bolão. Não tinha algo diferente para fazer. Vamos fazer um bolão. E aí, eu fui e toquei um bolão. Foi um sucesso aquele bolão. Eu não sei como o negócio se espalhou tão rápido. Eu falei com meia dúzia de amigos. Eles foram espalhando, espalhando. No final, a gente tinha mais de cem pessoas no bolão. Tinha gente que eu nem conhecia que estava participando do bolão e pagando o bolão. E eu nem sabia quem era o cara. A aplicação ficou muito boa. Foi muito legal. Envolveu várias coisas. Ele conseguiu até pagamento online. O que, na época, eu não tinha a menor ideia de como fazer. Integração com o PagSeguro. Sei lá o que tinha na época. Nem eu me lembro. Mas foi muito legal. Fizemos um bolão. E os projetos começaram a aparecer na Improved. E a gente começou a querer colocar a Ruby em cima. Aí a Improved fechou um contrato muito bom na época com o Grupo Santa Isabel. A gente fez um projeto longo e grande com o Grupo Santa Isabel. Eu estive envolvido no início. Depois eu saí e fiquei fazendo outras consultorias. Porque eu sempre fiquei dividindo o meu tempo. Nesse meio tempo, quase que na metade desse projeto, para o fim, o Vinícius resolveu transformar a empresa de consultoria em produto. Começamos a trabalhar no produto, desenvolvendo produto, usando o Ruby. Colocamos o produto no ar. Teve lá seu sucesso com vários usuários, várias coisas. Acho que existe ainda até hoje. Não tenho certeza como está, mas acho que existe até hoje. E fiquei trabalhando. Nessa época, eu trabalhava só meio expediente com o Vinícius. A outra metade, eu tocava frila, tocava outras coisas. Foi quando o Akita, o Fábio Akita, resolveu sair da Sanjo. Ele saiu da Sanjo e, nesse processo, eles precisavam de alguém. E o Akita me indicou e eu fui trabalhar na Sanjo. Olha aí, brother do Akita. É, Akita é um amigo. Akita é um amigo, uma pessoa muito querida. Fui trabalhar na Sanjo, com Akita, com Divox... Não, não com Akita, né? Akita tinha saído. Logo que o Akita saiu. Trabalhei com o Marcos Derencio, Divox, o Carl. Tinha um pessoal muito bom. Alguns brasileiros, alguns americanos. Um italiano, com quem ainda tenho contato. Trabalhamos um tempo na Sanjo. A Sanjo é uma empresa de... É uma software house, então eles pegavam os clientes para desenvolver alguma coisa. Não era algo muito legal, assim. Porque você ficava pipocando de projeto. É tipo agência, né? Você faz um... Cada, sei lá, dois meses um projeto. Então, não tem uma continuidade. Você acaba, às vezes, nem vendo o resultado desse projeto. Porque você entrega o projeto, acaba o contrato. Você vai embora e você não sabe se a empresa foi para frente. Se aquilo foi para frente ou não. Era um pouco frustrante. Eu já estava ficando um pouco cansado disso. Você fazia lá Rails New. Nome do projeto. Entregava. Rails, né? Entregava, você diz. Tinha algumas outras coisinhas ali. Ah, é. Aí, Ramon. Tem que zoar o cara também, mano. Todos vão pegar a pé. Tinha umas coisas bem divertidas. Como, por exemplo, você está no Brasil. A empresa está nos Estados Unidos, viu, tá? E você está desenvolvendo algo que envolve com uma impressora maluca. Que imprime algumas coisas em um formulário louco lá. E como você testa isso? Você manda imprimir, manda uma mensagem para a secretária e pede para ela olhar como é que imprimiu. Se imprimiu certo. Aí ela olhava e falava, olha, está um pouco deslocado aqui. Não sei o que. Mandava uma foto para você. Você pensava, mudava uns números. Mandava imprimir outro. E pedia para ela olhar novamente se estava direitinho. Porque a gente não tinha essa impressora no Brasil. A secretária é ser foda, hein? A secretária é 10... Então, vai no CSS ali, ó. 10 pixels para a esquerda aqui. Muda aqui para mim. Ela só mandava uma foto e dizia, está fora. A gente mudava e mandava imprimir de novo. Cara, você falou impressora. Eu escutei na minha cabeça automaticamente o barulho da Epson LX300. Já mexeu com essa ou não? Aquela matricial de rolo. Nossa, cara do céu. Sim, papelzinho com furinho lá fora. É isso aí. Nossa, cara, que agonia. Formulário contínuo. Formulário contínuo. Pior do que mexer com ela é escutar o barulho dela. Exatamente, cara. Exatamente. E o barulho dela quando enrosca, né? Que você mandou imprimir. Você está testando, mandou um bug. Começou a comer o formulário. Aquela parada não para, né? Ela fica lá. É, mas a tua palha é se você desligar da tomada. Não tem jeito. Mas aí eu comecei a encher o saco disso. E comecei a pensar em outras coisas. Aí nessa época, o mergulhão estava trabalhando. Trabalhando com uma empresa de anúncio chamada Rede Parede. E me chamou. Então, vamos lá. Vou trabalhar com eles. Também era uma empresa americana de anúncio. Apesar do nome diferente, ela não era brasileira. O mercado era América Latina. Fui trabalhar lá. Trabalhei um bom tempo. Trabalhei bastante tempo na Improvement. Alguns anos. Então, daí da faculdade até esse ponto, acho que já deve ter se passado quase dez anos, sei lá, trabalhando. E sempre fazendo meus freelas, meus clientes, minhas outras coisas. Trabalhei na Rede Parede por um tempo. Fiquei lá. Foi excelente. Acho que fiquei quase dois anos trabalhando lá, não lembro. Foi muito bom. E essa foi a época, na verdade, assim, desde a época da Sanjo, antes da Sanjo, foi a época que eu botei na minha cabeça que para arrumar emprego legal tinha que ser fora do Brasil. E eu precisava que as pessoas me conhecessem. E como que as pessoas iam me conhecer fora do Brasil era open source. Então, eu comecei a me envolver em tudo que eu podia de projeto. E, além dos projetos, uma coisa que eu me envolvi muito foram conferências. Nem tanto palestrando, apesar de eu ter palestrado em algumas, mas estando presente em todas as conferências que eu podia. E sempre que tinha uma conferência, eu entrava em contato com os organizadores, via quem eram os palestrantes de fora do Brasil. E pegava os contatos de todos esses palestrantes, mandava e-mail para todos eles e convidava todo mundo para ir para o Rio de Janeiro. E me colocava como guia turístico durante uma semana de graça, levando os caras para tudo que é lugar. E aí eu comecei a conhecer muita gente. Então, eu tive pessoas hospedadas na minha casa, como o Matt Aymanet, que hoje é um grande amigo meu. Então, levei o Obi Fernandes e o Pratik Naik, uma galera para sair no Rio de Janeiro, sair em São Paulo, em diversos lugares. E sempre trazendo o Chris do GitHub, que é outro amigo. Então, eu fui trazendo sempre a galera e fazendo contato, porque eu precisava conhecer as pessoas. Então, como que eu vou conhecer? Conferência. Vamos lá, vamos tocar. E as pessoas começaram a me conhecer. Então, eu comecei a participar de muito projeto. E foi aí que, em 2012, eu estava trabalhando não mais na Rede Parede, eu estava trabalhando em uma empresa no Brasil, a MyFricom. Eu trabalhei dois anos, eu acho, com eles lá. E foi quando eu recei um amigo, o Matt Aymanet. A gente se encontrou em Buenos Aires, numa conferência em Buenos Aires. E ele falou, cara, você não quer vir trabalhar na Living Social? E eu ouvia falar da Living Social. Na verdade, em 2012, existia uma brincadeira que a gente fazia bastante lá com a galera que estava com os amigos lá nos Estados Unidos. Eu estive, nessa época, lá na Califórnia, encontrando a galera no GitHub, no escritório do GitHub. E um comentário, uma brincadeira que a gente fazia era, se você não está trabalhando na Living Social ou no GitHub, é porque você não tem amigos. Porque eles estavam contratando o mundo inteiro, sabe? Eles estavam num boom absurdo. Hoje é a Booking. Hoje é a Booking. É, exatamente. Vamos trabalhar na Booking. Exatamente. Mas o Booking já está há alguns anos nessa doideira aí de contratar, feito alucinadamente. Vira e mexe, eu recebo um e-mail de lá. De alguém de lá, enfim. Eu tenho amigos trabalhando lá. Aí o Matt falou, vem trabalhar na Living Social. A Living Social, não sei se vocês estão familiarizados com a empresa, ela era concorrente do Groupon nos Estados Unidos. O peixe urbano, Living Social, Groupon, era tudo a mesma coisa. Era tudo o mesmo jeitão. Há algumas particularidades que tornavam ela diferente dos outros, mas era D&D. Aí eu virei, pô, pode ser, interessante. Fiz o processo de seleção. Vou te falar que foi o primeiro processo de seleção na minha vida. Todas as outras vezes que eu, todos os meus trabalhos anteriores, eu fui convidado pelas pessoas a trabalhar ou indicado por amigos. Fiz um nervosismo absurdo e passei no processo de seleção e fui trabalhar na Living Social. Muitos amigos me chamaram de maluco porque naquela época já existiam boatos. A maior parte deles espalhados pelo DHH, criador do Rails, de que a empresa estava para falir a qualquer momento, que ela não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários nos próximos dois meses. E os meus amigos todos, cara, tu é maluco, tipo, uma empresa que está falida. E eu conversei, pensei, 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 ah, cara, é uma oportunidade única. Se a empresa falir, eu fico desempregado, procuro outra coisa e eu não vou deixar passar, sabe? Eu não, eu vou. Todo mundo bom está indo para essa empresa, não é possível, eu tenho que ir para lá também. Eu não sou bom, então eu tenho que ir, eu tenho que estar perto dos caras bons. Então, vamos, vamos tocar isso daí. Fui. Se eu tivesse escutado o que as pessoas falavam, eu trabalhei quatro anos na empresa. Então, tipo, não estava para quebrar no mês seguinte. A verdade é, nunca foi uma empresa rentável. Foi de quatro anos que quebrou. É, é exatamente aí que eu vou chegar, tá? Exatamente, o final da história é exatamente isso. Fui trabalhar na Living Social. Poxa, cara, comecei a ir muito para os Estados Unidos, fiquei, pô, muito tempo indo, voltando, conhecendo a galera, fazendo muitos amigos, adorei a empresa, fiquei quatro anos, não é à toa. Mas você trabalhava lá ou você trabalhava daqui do Brasil? Eu trabalhava remoto, eu estava no Brasil, ia para lá algumas vezes. Em 2012, 2013, eu fui muito, muito. Tipo, se eu não me engano, em 2012, eu fui seis vezes em seis meses, alguma coisa desse tipo. É, em 2013, é, reunião, conferência, muita conferência. É, a gente ia para bastante conferência. É, toda vez que a gente ia começar um projeto novo dentro da empresa, a gente reunia todo mundo no mesmo lugar. Tinha as summits, onde a gente juntava todo mundo. Então, tinha muito evento que voava todo mundo para lá. Quando eu falo todo mundo, em 2012, 2013, eu estou falando de 300 engenheiros. Nossa, cara. Eu não estou falando de 50, mas eu não estou falando de 300 pessoas viajando muitas para lá e fazendo algumas coisas desse tipo. Mas não há banho de gente que aguente desse jeito. É, era uma doidinha, sério. E, cara, foi uma empresa fantástica. Eu trabalhei muito, cara, com pessoas muito boas, fantásticas. Esse meu amigo, Matt, mais um dos outros. É, gente com quem eu tenho contato direto até hoje. É, pessoas com quem eu venho conversando ativamente para tentar trazer para trabalhar comigo. Estou trazendo um, convenci um que está vindo em breve. Eu não posso falar o nome dele porque ainda é segredo, mas tem um vindo trabalhar comigo. Ah, vocês provavelmente não vão conhecer. É um americano pouco conhecido. Vai sair um Dev News. Então, tenho contato até hoje com a minha equipe. Minha equipe era uma equipe fantástica. Eu vou te falar aqui, quase zero atrito em quatro anos trabalhando com a mesma galera. O pessoal não saía com muita frequência. O time foi ficando por muito tempo o mesmo time porque a gente se dava bem. O ritmo de trabalho era bom. Tudo funcionava muito bem. E trabalhei quatro anos. Nesses quatro anos eu sobrevivia a quatro layoffs. Caí no quinto. Caí no quinto. Eu sobrevivia a quatro. A empresa foi diminuindo de em torno de uns 5 mil funcionários. Quando eu saía era em torno de uns 180. Então, foi uma queda considerável. Eu fui o último layoff que eles fizeram. Eu saí no início do ano passado. Foi janeiro, fevereiro, uma coisa assim. Aí, saí fora de lá, né? Fui demitido. A empresa me deu um aviso prévio de dois meses. Tipo, eu fiquei dois meses ainda trabalhando na empresa. Transição, ajudando as pessoas com o que eu conhecia. Com as partes que eu estava envolvido. Saí. E quando eu saí, eu fiquei naquela do que eu ia fazer. Resolvi fazer uma viagem de férias, um pouquinho. E no meio desse processo, eu fui trabalhar... Eu fiz o processo de seleção por uma empresa canadense, Varas de Seio. Por indicação de um amigo, o Cauê Guerra, que trabalha lá. Fala isso, cara. Fala isso. Fala lá. Por quê? Eu gosto do Canadá, cara. Você gosta do Canadá? Montanha o taradão do Canadá. Eu troquei ideia já com esse Cauê. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu já vi a empresa dele lá. Eu já troquei ideia. É, ele saiu dessa empresa aqui no Canadá. Ele agora está na Digital Ocean, junto com... Isso. Sei lá. Metade dos brasileiros que estão trabalhando fora do Brasil devem estar na Digital Ocean hoje em dia. Ou na Shopify. É, a outra metade está no Shopify. Então, tá bom. Um terço Booking, um terço Digital Ocean, um terço Shopify. O Cauê me chamou para trabalhar com ele. Eu fiz o processo de seleção todo. Passei e fui trabalhar com o Cauê lá. Eu, o Cauê e o José Donizete. O Donizete entrou na mesma época que eu. Trabalhamos um tempo lá. Acabou não dando muito certo, porque a empresa não tinha uma cultura tão grande remota. A gente estava no Brasil. As coisas não funcionaram tão bem. Nós, num determinado momento, a gente estava como os únicos remotos. Acabei... Resolvemos sair da empresa. Vi que não estava dando muito certo e saí. E um brinde para vocês adivinharam para onde eu fui. Calma. Como vocês estão? Calma, você estava no Canadá. Calma aí. Estou perdido geograficamente. Eu estava trabalhando com a empresa no Canadá, mas eu estava no Brasil. No Brasil. É, mas trabalhando com eles, com o Navarro, não sei. E aí eu saí. Para onde eu fui? Um brinde. Não sei. Para a Booking? Para a Libi Social. Ah, tá. Me chamaram de volta. De volta, cara? E aí te chamaram de maluco de novo, né? É, me chamaram de doido novamente. Obviamente eu escutei isso. Escutei também da família. Do tipo, sério, os caras se demitiram tem menos de um ano e você está voltando sabendo que eles estão meio mal financeiramente. Eu falei, é, tô. Eu gosto de trabalhar lá, eu gosto das pessoas que estão lá e eu vou de novo. Se não der certo, eu procuro outra coisa novamente. Vou. E fui. É, voltei. É, meu time não existia mais. Meu departamento não existia mais. Não existia mais uma única pessoa que conhecia sobre os sistemas com quais eu trabalhei durante quatro anos. Então eu voltei e, tipo, você é o único que conhece isso aqui. Então, é tudo teu. Se vira. Voltou mandando na porra toda já. Voltou já. Geralmente. Geralmente é assim, cara. Eu voltei numa posição extremamente confortável, onde eu podia fazer o que eu queria. Tipo, eu tinha 100% de liberdade de fazer o que eu queria, o que eu julgava que era melhor pra eu fazer tecnicamente, porque não existia mais ninguém. Eu era o time de uma pessoa só. Cuidando de uns 10 serviços diferentes. Só assim, eu era a única pessoa. Graças a Deus, eu sou o melhor. Por 50 mil, até eu vou. Assim. Não, não era isso. Não, é dólares, né? Não, é dólares, né? Essa questão de marca é dólar. 50 mil dólares. É, eu até mesmo lá, enfim. Aí, voltei e foi muito bom essa volta. Foi uma visão totalmente diferente. É bom você retornar pra um lugar, uma empresa que você saiu, depois de algum tempo, porque você volta com outra mentalidade. Você volta com uma outra percepção de tudo. Porque você viveu quatro anos daquilo, estava muito acostumado. Você saiu, viveu outra realidade, voltou e está vivendo uma terceira realidade, porque a empresa não é mais a mesma. Você não tem mais ninguém da sua equipe. Claro, eu conhecia a imensa maioria das pessoas dos outros departamentos da empresa. E aí, entra uma outra historinha da época, Living Social. Eu entrei pra ser parte do time de Merchant, que era o time que cuida... A Living Social tinha duas grandes áreas. O Consumer Side, que é aquilo que você vê quando você entra no site, no LivingSocial.com, quando você abre o teu telefone. Aquele lado é o Consumer Side. O Merchant é todo mundo... É tudo que você não vê. Quem vê são as pessoas que estão vendendo as ofertas na LivingSocial. Então, é ali que você faz o Reding, os Vouchers. Você controla seus pagamentos. Você dá acesso às coisas. Você faz as suas promoções, as divulgações. Você tem todos os relatórios de desempenho das suas ofertas. Tudo isso fica nesse lado. Depois de, sei lá, uns três meses trabalhando lá, eu comecei a trabalhar num projeto que integrava um lado do consumo com umas APIs malucas que faziam uma comunicação no meio do caminho. E foi o processo que a gente começou a extrair de um grande monolito Rails para uma arquitetura orientada a microserviços. E, nesse processo, esse projeto foi um sucesso. Foi... Deu muito certo. Era um projeto que tinha dois desenvolvedores, eu e o Tim Linquist, e uma pessoa de produto. E foi um sucesso. A partir daí, o pessoal descobriu, o nosso manager descobriu que eu e ele trabalhávamos muito bem juntos e que a gente trabalhava muito bem mexendo onde ninguém queria meter a mão. Que era no legado e integrando e extraindo as coisas para projetos novos. Então, qual é a coisa mais natural? Vamos botar esses dois malucos que gostam de mexer nessas porcarias para trabalhar juntos onde ninguém mais quer trabalhar. E eu trabalhei três anos e pouco fazendo a maior parte das integrações de APIs e outras coisas. Depois entrou mais gente, separou, dividiu essa carga aí, mas eu trabalhei nisso. Então, eu chego num ponto onde, apesar de eu ser consumer, consumer não, merchant, eu conheci o consumer muito bem. Bem ao ponto de eu me sentir confortável de mexer em qualquer código, eu tinha permissão de deploy em todas as aplicações da empresa inteira. Eu podia mexer em tudo isso, nas principais aplicações, eu não precisava mais pedir permissão para nada. Então, eu fiquei trabalhando nesses projetos, pipocando. Então, eu sempre tive o meu time no Merchant, mas eu trabalhava com outros times. Eu nunca tive um time só meu de verdade, que era a minha galera. Isso foi outra coisa que pesou muito para eles me levarem de volta, porque além de eu conhecer o Merchant, eu conhecia todo o resto. Então, eu podia trabalhar pipocando de um lado para o outro. Então, foi essa a história dentro da Living Social. E, uns meses atrás, quatro meses, cinco meses atrás, pouco mais, não, vamos lá, uns sete meses atrás, a Living Social foi vendida para o Groupon. O Groupon comprou e gerou uma incerteza. O que vai acontecer com as pessoas que estão na Living Social? Começou, migraram, migrou todo mundo para ser parte do Groupon e comissionais do Groupon. E eu estava numa situação de contractor, morando no Brasil, e o Groupon não tem uma tradição muito remota. E começou a se discutir de me integrar ao Groupon Brasil. E eu comecei a entrar em rota de conflito, porque eu falei, não, eu não quero. Eu não quero, o Groupon Brasil não tem cultura remota. Eles estão em São Paulo, eu não vou para São Paulo, eu não quero. Eu não quero o salário do Groupon Brasil. E, então, meu chefe conseguiu me segurar, conseguiu garantir mais seis meses de contrato. E falou, depois disso, eu não posso garantir nada, pode ser que eu consiga te manter. Ao mesmo tempo, eu comecei a participar de muita reunião no Groupon. E, assim, o Groupon começou com uma política que era... O Groupon tinha bastante coisa em Rails, Ruby, mas ele começou com uma política que era assim. Você pode fazer qualquer coisa, em qualquer linguagem, desde que seja Java. Qualquer coisa, desde que... Muito bom, muito bom. É tipo aquele parinho do Ford, né? Você pode comprar qualquer carro, desde que seja preto. Qualquer cor de carro, desde que seja preto. Não tem problema nenhum. Então, enfim, ele estava proibido criar novos serviços em Ruby, não podia mais. Estavam desencorajando tudo e querendo acabar com tudo isso. Eu falei, ok, né? Fazer o quê? Vamos trabalhar com Java, não tem problema. Eu estava meio conformado do tipo, vai... Tá bom, né? É, eu sou funcionário, estou trabalhando aqui, eu não vou criar problemas, vamos lá. Se eu não estiver satisfeito, eu vou sair, mas vamos lá. Mas acabou que eu comecei a entrevistar com outras empresas, porque eu não estava confortável. Eu não estava confortável. Não era com trabalhar com Java. Isso aí não teria problema nenhum. Não é, não é. Meu problema era, eu não queria ir trabalhar com... em São Paulo, eu não queria ser incorporado no Groupon Brasil e a Leme Social não existia mais. A marca ia deixar de existir. Está em processo de deixar de existir, na verdade, ainda. E eu comecei a entrevistar com várias empresas, algumas empresas, recebi algumas ofertas. Antes de você falar das empresas, você conheceu o Caffo? Sim, o Caffo é um grande amigo. A gente entrevistou ele aqui, ele contou um pouco dessa história também, da Leme Social e tal. E ele também, até onde a gente conseguiu falar com ele, ele também era desse meio, assim, trabalhava remoto para várias empresas. O Caffo é do meu time. O Caffo era do meu time. Olha aí a conexão. Olha a conexão. O Caffo era do meu time. O Caffo é meu amigo antes de trabalhar na Leme Social. Foi muito engraçado porque o Matt foi quem me indicou. Matt é monete. Não sei se vocês conhecem. Ele era um dos criadores do MAMB. Um World Framework concorrente com o Rails lá na época do Rails 2, provavelmente. Fui trabalhar. É ele que me indicou, aquela coisa toda. No meio do processo de seleção, o Caffo me mandou uma mensagem. Ô, maluco, que história é essa que tu tá entrevistando aqui? Eu escutei teu nome aqui dentro e você não fala comigo? Ô, Caffo, você se esconde do planeta. Eu nem sabia que você tava trabalhando na Leme Social. Tipo, você some. Você mora na mesma cidade que eu e ninguém sabe de você. Ninguém te encontra. Você vive numa caverna. E aí, eu trabalhei com ele durante quatro anos. Tenho contato diário com o Caffo, praticamente. A gente troca mensagem quase todo dia. Eu estava falando com ele um pouco antes de conversar com vocês. É, tipo, trabalhamos juntos. Sim, conheço o Caffo. É um amigo. Bem, deixa eu ver onde é que eu tava. Você tava falando dos processos seletivos. Você tava participando lá. Depois da Grupon. Aí, tive uma oferta de algumas empresas. Acabei não indo em algumas. Ficou naquela. E tem a minha antiga diretora de engenharia da Leme Social, Maria Gutierrez. É uma espanhola que foi minha chefe por três anos e meio, sei lá, na Leme Social. Ela saiu mais ou menos na época do lay-off. Ela já tava saindo antes do lay-off. Ela veio trabalhar numa... Saiu pra trabalhar numa empresa. Mas ela mora em Edimburgo, né? Casada. Mora aqui. Tem família aqui. E ela saiu pra trabalhar numa empresa local aqui. Chamada Free Agent. É uma empresa de software pra contabilidade pra pequenas empresas. Relativa... Eu não vou dizer grande. Mas com um público grande no Reino Unido. E ela tava trabalhando aqui. Claro que ela, como uma ex-funcionária da Leme Social, ainda mais de cargo de diretoria, ela não podia contactar ninguém da Leme Social pra contratar. Então, ela nunca entrou em contato comigo ou com nenhuma pessoa da Leme Social pra tentar contratar. Porque ela não pode fazer isso. Só que, como eu estava insatisfeito, eu fui falar com ela. Aí, a conversa pode fluir. É... Pode fluir. Eu mandei uma mensagem pra ela. E falei, Maria, tô querendo sair. Aí, ela... Você sabe que eu não tenho remoto. Se eu tivesse remoto, eu te contratava. Eu falei, não, não. Mas eu estou querendo me mudar do Brasil. Ela, então, vamos conversar. E sentamos. Batemos um papo. Tivemos uma conversa muito boa. Ela me apresentou bastante na empresa. E... E aí? Qual vai ser... E o que você quer fazer? Eu... Tá, eu quero ir adiante no processo. Eu fiz o processo de seleção. Ele durou uma semana. Foi um teste. E uma maratona de seis horas de entrevistas num dia. É... Caraca. É. Não, na verdade, ela me deu a opção de dividir essas entrevistas em vários dias. Ou a opção de fazer tudo num dia e receber a resposta no dia seguinte. Eu... Tá bom, vai. Tudo no mesmo dia, né? Watchboard. Watchboard aqui, ó. Exatamente. Não vou ficar pensando, ah, eu não fui bem na última, porque não vai ter tempo pra pensar que eu não fui bem na última, né? Porque estão todas em sequência. Então, fiz tudo. É... Fui aprovado. Recebi... Isso foi numa sexta-feira, que ela me deu o ok. Recebi meu contrato na segunda. E um mês depois eu estava na Escócia. Caraca, hein? É, foi, tipo, loucura, correria total. Eu tive um mês pra organizar minha vida e me mudar pra cá. Isso tem dois meses e um pouquinho. E você se mudou sozinho ou tem, sei lá, filho, esposa? Eu tenho esposa. Não tenho filho, tenho esposa. É... A gente se mudou juntos. É... Claro que a gente ainda tem algumas pendências no Brasil. Tanto que ela está no Brasil hoje resolvendo algumas coisas. Porque ninguém muda a sua vida inteira em um mês e muda de país. Não tem como. E consegue resolver tudo em um mês. Por mais... É... Por mais maluco que seja, não tem como. Então, não. Mas me mudei com ela. É... Comecei a trabalhar uma semana depois que eu cheguei aqui. É... E estou muito satisfeito. Estou... É... Alguns amigos dizem que eu ainda estou em Lua de Mel. Então, por isso que eu posso não ver nenhum problema. Mas eu não acho que seja verdade. A empresa... A empresa é muito boa. Eu estou com uma equipe fantástica. O meu time... É um time pequeno. Assim... A parte do produto que a gente cuida é a parte que tem um time pequeno. Nós somos... Três pessoas de engenharia. Três desenvolvedores, né? Que eles chamam de... Da equipe de engenharia. Temos um cara de produto, um manager e dois caras de design, mas que não são exclusivos do nosso time, sabe? Eles são da empresa e compartilhados com outras pessoas. Então, a gente tem que brigar um pouquinho para ter atenção deles. Não é tão fácil você conseguir botar alguma coisa para eles ajudarem a gente. É... Por sorte, a gente está num projeto com peso grande para a empresa. Então, a gente está tendo prioridade nas horas de trabalho deles. Então, está tudo fluindo muito bem nesse sentido. E vim parar aqui, cara. Estou agora num novo desafio aqui na Escócia. E tecnologia, você conseguiu voltar a usar Ruby? Ou fazer não, Java? Uso o Ruby. Só que eu vou... Não, eu estou com o Ruby. É a empresa, a maior parte dela é Ruby. Mas eu estou vivendo uma nova experiência na minha vida, que é... Elixir. Frontend. Olha aí, cara. Frontend. Chupa o back-end. Como eu falei, né? Eu passei quatro anos trabalhando com integrações e APIs na Limitsor. Eu tenho... Meu background é quase todo em cima de coisas no back-end. E muito pouco front-end. A maior parte trabalhando com APIs e coisas desse tipo. É... Quase nada de front-end. Trabalhei com Angular em 2012. Depois de lá para cá... Vamos ver se você está no hype aí. Que biblioteca, framework que você está usando aí no front-end. Tá bom. Você quer escutar React, não é? Tá. É, exatamente. Pois é. Isso está onda aqui, ó. Inferno. Eu quero ter que usar inferno. React, Relay, GraphQL. Eu estou com o React usando Redux. Todas essas coisinhas que estão ao redor, na periferia de quem está usando React hoje em dia. É, está sendo uma experiência bem diferente para mim. Porque, assim, no JavaScript eu sempre tive contato. Porque mesmo sendo front-end, muitas vezes, assim... Mesmo não sendo front-end, muitas vezes você tinha que integrar com alguma coisa. E eu não queria estar dependendo sempre de ter que esperar a disponibilidade da galera de front-end. Mas não era a minha praia de ficar trabalhando exclusivamente com isso a maior parte do meu tempo. Então, agora é. Agora está sendo. Eu estou há dois meses e pouco na empresa. E, sei lá, cara... Se eu fiz coisa em Ruby de verdade, assim, sem ser, para suportar coisa em React, foi umas duas vezes. Porque o que eu faço é, tipo... Ok, sabe? Eu estou usando agora uma API. Eu preciso de alguma coisa nessa API por causa do meu front-end que eu não tenho. Então, eu vou adicionar. Mas nada sofisticado. É, tipo, adiciono alguma coisinha ali. Fui sec é foda, né? Fui sec é foda, né? Esses dois meses aí foi... Se eu estou aqui no front, eu vou abrir um ticket para o back-end e adicionar isso aqui na API. Vou abrir o caralho. Vou pegar aqui a API aqui, ó. Esses dois meses aí, ó. Eu estava só esperando a NPM install. Só isso. Só a NPM install. Não, agora é... Eu comecei a perceber... Agora é journey, cara. Eu estou percebendo aqui que tem uma divisão bem no meio aqui. Do lado direito, a galera odeia o front-end. Do lado esquerdo, a galera adora o front-end. É que o Ramon, esses dias aí, ele estava tentando... Estava... Ah, vou fazer os packets certinho, separar os módulos aqui do front-end. Aí ele falou assim, ah, vou instalar esse NPM aqui, ou um Bauer, alguma coisa. Aí ele foi instalar uma dependência, veio 200 dependências. Cara, eu fui instalar uma libizinha, cara. 127 dependências. Não é exagero, 127, cara. Cara, me dá o nome dessa daí para eu nem tentar, nem olhar. Sweet alert. Mas todas são assim. Pelo amor de Deus, mano. É, na verdade, assim, quando você pega um projeto novo, um projeto novo você começa a botar, você não sente tanto isso, porque você vai botando aos pouquinhos. Mas se você pega um projeto que já está vivendo aí um tempinho, quando você dá a NPM install, você baixa meia internet. Exato. Você baixa meia internet ali. Aquele negócio é... E o pessoal reclama da James do Ruby, né? Que você baixa uma coisa e tem mil dependências. Cara, não mexeram com esses pacotes aí. Porque é brincadeira. É tão por fora. É tão por fora. É brincadeira, sabe? Tipo, mas... Então, eu estou vivendo esse mundo aí. Se você me perguntar se eu estou gostando ou odiando, eu vou te dizer que eu estou odiando menos no momento. O que já é um avanço excelente para mim, porque há seis meses atrás, sete meses atrás, eu odiava muito. Então, agora eu estou odiando menos. Talvez eu odiando seja exagero, mas eu estou me adaptando a uma realidade diferente. Eu não tinha muito conhecimento nessa área. Estou estudando, me dedicando, correndo atrás, vendo. Semana retrasada, eu fui para React London, para a Conferência em Londres. Tive a oportunidade de ver algumas coisas muito legais, outras mais do mesmo, né? Para quem está estudando, você já estava familiarizado com isso. Não só estudando, já está há dois meses trabalhando com isso. Então, já tinha algum conhecimento, mas aprendi algumas coisas bem interessantes. Mas, principalmente, conversei com várias pessoas e comecei a escutar algumas dores, alguns problemas. E aquele negócio... Eu antecipei algumas coisas que iam acontecer aqui, conseguir seguir em linha para evitar alguns problemas. Não me poupou de ontem ficar igual um maluco pedindo conselho ao Cafo, porque eu não conseguia fazer um negócio. Ao Cafo e ao Cristiano Milfonte, perturbei os dois, porque eu não estava conseguindo fazer algo que me parecia muito simples. No final, eu achei que talvez eu esteja fazendo algo que não seja muito correto, embora todo mundo faça. Embora eu tenha achado vários posts com essa recomendação, não voltei ao código ainda. Eu resolvi que eu precisava digerir um pouco as informações, digerir um pouco tudo que eu li ontem, todas as conversas que eu tive. Mas essa noite eu pensei bastante e cheguei a conclusão que eu preciso mudar algumas coisas. Amanhã, não, segunda-feira, eu vou voltar a mexer lá e mudar algumas coisas. Mas está super legal. Vou anotar aqui. Cafo front-end. Está fazendo front-end aqui também. Então tá. Eu vou botar o Cafo na reta. Vou botar o Cafo na reta. Olha. O Cafo adora isso. O Cafo adora front-end. O Cafo é o cara que mexe. Esses quatro anos ele vinha. Só acho que toda vez que eu precisava, às vezes, mexer alguma coisa de front-end, eu ia pedir socorro pra ele. O Cafo, ele adora. O Cafo conhece todos os frameworks da moda. Olha aí. Essa moda muda a cada dois meses. Então ele conhece coisa pra caramba, né? Quem estiver escutando a gente, vai precisar de conselho front-end, qualquer coisa. Manda um e-mail. Cafo, arroba. Cafo, arroba. Você falou que muda a cada dois meses? Acabou de sair o Angular 4, cara. Não sei nem o 2. Imagina o 4. Então, o Angular eu trabalhei com o primeiro. Quando eles lançaram o segundo e quebrou a porcaria da toda, eu resolvi que eu não ia olhar mais pra aquele negócio. E desde então eu nunca mais olhei. Não tinha como querer fazer upgrade de qualquer aplicação usando o Angular 1 pro Angular 2. Não tinha como. Cara, eu queria parabenizar você, assim, da história que você contou. O que eu achei bem bacana é que você correu atrás, cara. Eu achei isso muito legal. Que é quando você falou assim, cara, eu parei e eu decidi que eu quero fazer isso e eu vou atrás. E aí você falou tanto da parte da faculdade, que você falou assim, puta, eu vou na aula de Extreme Programming pra poder ter um contato com o cara e aí não deu certo. Aí teve outra oportunidade, vou de novo, vou fazer isso, vou atrás. Isso é muito bacana porque às vezes a gente tá insatisfeito ou quer alguma coisa e simplesmente fica esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa cair do céu e tal. E isso é bem legal a gente ouvir uma pessoa que foi correu atrás, cara. Foi lá de todos os passos que você contou pra gente, desde a faculdade até falar, cara, vou começar a trabalhar fora do Brasil. Você aí, agradecer os precursores do Remoto aí, você tá nessa galera aí. Aí tchau, o pessoal que defende bastante o Remoto aqui no Brasil e quer que isso cresça cada vez mais e, pô, tem tanta galera aí que já começou e já fazia isso há um bom tempo. Então eu achei isso muito bacana, cara. Parabéns por, acho que tudo isso que você tem hoje e aonde você tá hoje e o que você conquistou não é sorte, é mérito seu, cara. Eu queria deixar isso bem claro pra você. Parabéns. Agradeço. Agradeço, obrigado. Você falou de estar insatisfeito, isso me lembra, eu não vou saber dizer quem falou essa frase, eu escutei uma vez, eu não sei se foi o Vinícius Teles ou eu acho que não, eu acho que ele, eu acho que na verdade ele me falou isso, mas ele citou alguém pra me falar isso, não sei quem é o autor, o autor que me perdoe, mas ele falava uma coisa, cara, se você, todo dia você chega em casa e, tipo, você fica pensando que você, e você não está satisfeito com aquilo, sabe, que você tá fazendo, se isso se torna algo recorrente, você, cara, para e muda, porque, tipo, o trabalho, cara, é, infelizmente, é assim, tipo, é a nossa realidade, eu gostaria que fosse diferente, eu realmente queria que eu fosse um pouco diferente nesse sentido, é uma necessidade que a gente tem e é algo que consome, sei lá, oito horas do seu dia, oito horas num dia, você tem vinte e quatro horas, oito horas no seu dia você tá trabalhando mais ou menos, em média, você, se você não tá trabalhando remoto, você tem um deslocamento, bota aí, se você mora numa cidade como Rio, São Paulo, uma cidade grande, você vai perder no mínimo uma hora de deslocamento pra ir e uma hora pra voltar, fácil, mesmo que você não more tão longe do trabalho, então, já estamos falando em dez horas, você como um ser humano razoavelmente normal, você deve dormir umas oito horas, cê, entre seis, oito horas, cara, tipo, trabalho é uma parte gigante do seu dia, você não pode estar fazendo algo que você odeia, você, e que você tá insatisfeito, que você fica puto todo dia quando você sai pra ir trabalhar, e feliz, na sexta-feira apenas, é, sabe, não tem como, você tem que procurar alguma coisa que você goste, claro, com um pouco de maturidade, um pouco de, pé no chão, de pé no chão, de idade, você aprende que não existe o trabalho perfeito, não existe estar 100% feliz, 100% satisfeito, frustrações acontecem em qualquer empresa por melhor que ela seja, é, então, se você também for pular fora, no primeiro dia que você ficar insatisfeito, você não vai trabalhar em lugar algum, é, não vai ter jeito, então, você tem que arrumar um equilíbrio, você tem que entender do tipo, cara, beleza, isso aqui é algo pontual, é algo que vai passar, é algo que é desse projeto nesse momento, ou não, isso aqui é uma característica dessa empresa, não adianta, eu não vou conseguir mudar, toda empresa, ela muda, você consegue mudar até um determinado limite, existe um limite, existe um ponto, onde a partir dali é impossível, a cultura não vai mudar, você vai esbarrar, ou num diretor que não quer mais aquilo, dono que não quer mudar aquilo de jeito nenhum, existe um limite até onde você consegue mudar, se a partir, se o que você precisa mudar, não tem como acontecer, é hora de desistir daquela empresa e procurar alguma outra coisa, essa frase foi algo que eu é algo que eu carrego até hoje, se você está insatisfeito e isso está se tornando um cotidiano teu, você ficar puto com alguma coisa e não está feliz, começa a procurar alternativas, começa a procurar outras coisas, porque é muito tempo do seu dia para você fazer algo que você não quer, de verdade. eu ouvi uma frase do Cauê Moura, eu sei que Cauê Moura não pode ser referência para ninguém, o Cauê Moura é um youtuber e ele quebrou uma frase que eu sempre escuto, que é assim, trabalhe com o seu hobby e você nunca mais vai precisar trabalhar, e ele quebrou essa frase, porque assim, muita gente fala essa frase, frase de efeito, e ele quebrou essa frase no seguinte, que fez muito sentido para mim, eu gosto do que eu trabalho, então às vezes eu não estou trabalhando, eu estou fazendo o meu hobby, então vamos lá, eu estou implementando um negócio novo ali no trabalho, ou fazendo um negócio divertido, eu estou me divertindo, parece que eu não estou trabalhando, mas eu vou ter que fazer uma reunião, eu vou ter que fazer um outro negócio ali, isso é trabalho, assim, sei lá, você gosta de jogar videogame, joga videogame todos os dias, toda hora, com os jogos que as pessoas têm que te mandar para você fazer um review, sei lá. Você vai encher o saco. Pior, né? É trabalho, sabe? Joga videogame todo dia, das nove da manhã às seis da tarde com uma hora de almoço. Então, mas aí tem esse ponto, cara, você vai jogar o videogame, às vezes, você vai se divertir muito, e você não vai ver o dia passar, só que amanhã te mandam um jogo merda, mas daí você tem que jogar, e aí é trabalho, entendeu? Então assim, não é que você sempre, nunca vai trabalhar, se você está num negócio que você gosta, você vai trabalhar, mas de vez em quando, de vez em quando, assim, muitas vezes você vai estar se divertindo e não vai parecer um trabalho. Então ele quebrou um pouco esse negócio de, ah, você está no que você gosta, você não vai trabalhar. Não, você vai trabalhar, você vai fazer coisa chata, você vai ter que fazer coisas que você vai engolir, qualquer trabalho, em qualquer lugar. Sim, não tem como você fazer só o que você quer 100% do tempo em trabalho, é impossível. Você vai ter alguma coisa que é chata, que enche o teu saco, que você não gosta, e não tem jeito, faz parte. A menos que a empresa seja sua, né? E aí você pode quebrar. Não, você pode quebrar. Não, não, se a empresa for sua, você pode ter certeza que você vai fazer coisa que você não quer. Você vai ter que fazer lá as suas coisas para a contabilidade, entregar o teu material para a contabilidade, emitir aquela nota fiscal para o teu cliente, você vai fazer coisa que você não gosta, não adianta. Quanto mais crescer, pior, viu? É. Exato. É isso que eu estou falando. Não tem jeito. Se a empresa for sua ainda, você tem essa opção ainda, senão você vai quebrar. É, não tem jeito. Mas, como eu estava falando, se você está insatisfeito demais, você tem que mudar. Eu fiz isso algumas vezes na minha carreira, algumas vezes, como eu contei aqui na história, eu fui mudando várias coisas na minha vida porque chegou num ponto que eu falei, cara, eu não estou satisfeito com isso. Se eu te falar que não tem muito tempo, eu cheguei a pensar em largar a área completamente, sabe? Tipo, e falar, cara, não estou mais com saco para isso, não quero mais, não sei o que. precisei tirar um tempinho, me desligar de tudo. Se você, quem me acompanha há algum tempo, pode ver que eu estou totalmente afastado de conferência, não de ir à conferência, ir à conferência, eu continuo indo porque é uma oportunidade de ver coisas diferentes, de encontrar grandes amigos, de conhecer outras pessoas. mas eu estou afastado de projetos open source, eu estou afastado de palestrar em conferências porque eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu estou um pouco cansado, de saco cheio, sabe? Eu cheguei num ponto de estresse, de não sentir prazer naquilo ali. Está um pouco na moda as pessoas falarem burnout, eu diria que é mais ou menos isso, dá um nível tão grande de entrar em uma depressão, coisas como as pessoas vão, mas eu estava cansado, eu cheguei a pensar a largar a área, mas é a paixão, a gente gosta, eu gosto do que eu faço, então eu precisei só mudar um pouquinho a minha vida, focar um pouco em outras coisas, em outros tipos de diversão para voltar a sentir prazer em programar o tempo inteiro, então em estar envolvido com tecnologia. E foi o que aconteceu, tanto que hoje eu estou de volta com prazer em estudar, experimentar, passei a semana toda fazendo brincadeiras aqui com o React, coisas minhas só aqui, nada publicado, nenhum projeto legal que alguém vai ver, mas um prazer de estudar que eu fiquei um tempo sem ter, e eu precisei mudar para voltar e ter esse prazer, e a minha mudança foi me envolver com outras coisas que não tinham a ver com tecnologia. Agora eu estou voltando, acredito que com força total, empolgado, feliz, me divertindo, curtindo o que eu estou fazendo, mas acontece, acontece esse tipo de coisa, você tem que parar, pensar e ter o pé no chão para poder resolver a sua vida e se entender de novo com você mesmo, com o que você quer e correr atrás porque as coisas não vão bater na tua porta, na boa, não vão, você vai ter que correr atrás. Cara, é muito bom você falar isso porque um dos lances que a gente gosta de fazer com a entrevista aqui é justamente desmistificar um pouco disso, eu já falei isso várias vezes em vários outros episódios mas eu sempre sempre vale relembrar cara que principalmente quando você se torna uma referência para outras pessoas essas outras pessoas podem acabar achando que as coisas são muito fáceis então às vezes o cara pode um cara que não está perto de você que não acompanha o seu dia a dia o cara te admira ou sei lá te segue no Twitter vê o seu GitHub por exemplo o cara pode ficar pensando assim, ah caramba pô olha o cara lá ah recebeu um e-mail agora está não sei onde ah parece que as coisas vão aparecendo parece que você estava um dia alguém foi lá ligou para você então você não quer vir aqui ó morar na Escócia aqui ó 20 mil a gente vai pagar tudo você vem para cá a vida vai ser maravilhosa sabe e a gente sabe que não é assim cara então é bacana compartilhar se alguém te ligar oferecendo um salário de 20 mil para vir para a Escócia você me passa o contato dessa pessoa ou é prostituição na hora ou é prostituição não estou brincando eu entendi agora você tocou num ponto cara que é um negócio para mim muito bizarro como é assim existem pessoas que olham você fazendo as coisas você publicando porque você acaba tipo fazendo alguma coisa publicando estando envolvido com o projeto cara e as pessoas elas tem você não vou dizer como um ídolo mas quase como ela te segue ela tinha cara isso é muito bizarro eu me lembro teve uma conferência teve duas edições em Natal chamada Oshente Rails organizada pelo Paulo Fadiani cara foram duas das melhores conferências que eu fui na minha vida a primeira principalmente porque foi uma conferência extremamente informal dentro de um auditório de uma universidade me surpreendeu eu nunca vi tipo uma conferência com uma estrutura funcionando tão bem cara a rede da conferência funcionava uma maravilha o mesmo link estava servindo todo mundo ou seja você sabe numa conferência com um monte de gente de TI você tem no mínimo dois devices por pessoa conectados no Wi-Fi no mínimo no mínimo pessoal usando fazendo streaming no mesmo link tudo funcionando o Paulo fez um trabalho fantástico nessa conferência eu tive a oportunidade de palestrar lá tive a oportunidade de roubar uma palestra porque eu ia fazer uma palestra um dos palestrantes faltou o Paulo entrou em desespero e ele falou cara você quer esse tempo pra você fazer qualquer coisa fazer uma palestra fazer alguma coisa e aí eu o Rafael Lima e o Mergulhão falamos tá bom vamos fazer o jogo da comunicação um jogo que tem em XP e que a gente usava muito em treinamento pra mostrar a dificuldade de se comunicar por um meio escrito e a gente fazia esse jogo eu fazia esse jogo dando aula pra turma com 20 pessoas fazia treinamento com empresas junto com Vinicius nós estamos falando de sei lá empresas com uma equipe muito grande de 20 pessoas fazendo esse jogo né no mesmo time cara a gente fez esse jogo com mais de 100 pessoas foi uma parada bizarra muito bizarra a gente fazendo esse jogo essa brincadeira a gente fez um pênel tipo uma mesa redonda discutindo coisa a gente o Paulo foi dando tempo pra gente a gente foi tocando terror a galera do Rio de Janeiro foi ocupando 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 e foi muito legal mas nessa conferência aconteceu algo que eu que eu parei pra pensar que assim isso é muito bizarro não sei se vocês conhecem o Elomar ele era um garoto tinha sei lá 16, 17 anos nessa época o cara ele ele assim é um um cara muito bom e muito determinado no que ele quer em correr atrás do que ele quer ele trabalhava com o Paulo nessa época ele começou a se envolver com a comunidade ficou conhecido esse cara ele falou fez uma line talk na Rail Summit eu acho que na segunda Rail Summit se eu não me engano que foi um sucesso ele contando tipo tudo que ele fez as doideiras que ele fez pra estar lá em São Paulo tipo menor de idade com a mãe acho que foi junto pra estar nessa conferência pra estar perto da galera pra ir se envolver com o pessoal e eu escutei nele nesse negócio nesse dia do tipo ele não nem foi na O Chanty Radio isso foi na Rail Summit na O Chanty Radio foi anos depois a gente já se conhecia já se falava muito o cara me para no meio daquela galera ali de todo mundo pra pedir pra tirar uma foto comigo eu fiquei caraca quem sou eu pra tirar uma foto com alguém sabe tipo o que esse moleque tá fazendo aqui sabe tipo de onde ele tirou a ideia de que eu represento qualquer coisa pra ele querer tirar uma foto comigo e aí foi que eu percebi cara que tipo sem querer a gente acaba tendo pessoas acompanhando a gente escutando a gente e e que podem ter essa visão que você falou de tipo de achar que tudo é fácil e ao mesmo tempo que elas podem é escutar você de uma certa forma que às vezes se você falar uma besteira você pode influenciar demais esse cara fazer besteiras também sabe tipo então a partir desse momento eu comecei a tomar muito cuidado com tudo que eu publicava postava não arrumar nenhum tipo de de confusão assim bobeira com outras pessoas com outras coisas falei cara tem um moleque de 16 anos achando que eu represento alguma coisa e querendo achando que eu sou exemplo de alguma coisa pra alguém eu fiquei tipo deu um nó na minha cabeça nesse nesse dia sabe tipo eu tive que parar pra pensar não cara não é possível cara e como você é um influenciador então não sou mas você é um cara experiente pra gente finalizar aqui primeiro eu queria agradecer muito obrigado de novo por participar aqui do deve na estrada desse episódio muito bom gostamos bastante e a gente tem muitos ouvintes que estão começando na área a gente recebe muitas perguntas do que fazer como fazer então assim pra quem gostou da sua entrevista gostou de tudo que você falou gostou da sua história que recomendação você daria pra essa pessoa que tá começando na área que dicas ou pode ser que linguagem que caminho ela pode seguir pra conseguir eu não vou recomendar uma linguagem porque eu acho que a gente tem que conhecer um pouco de tudo e pra poder entender que linguagem que tecnologia se adapta àquele problema e não ficar tentando usar uma única tecnologia pra tudo eu particularmente gosto muito de Ruby gosto mas não acho que seja pra tudo não acho que devo usar em tudo então primeira coisa é não foque numa linguagem específica foque em entender os conceitos por trás da área como as coisas funcionam pra você poder analisar o que é melhor naquele momento isso no que diz respeito à tecnologia eu indico aquilo que a gente já discutiu um pouquinho faculdade não fazer ou fazer depende veja qual é o teu perfil você é o perfil que consegue estudar sozinho talvez a faculdade não seja importante você acha que você não consegue você nunca vai ver talvez aqueles conceitos mais de ciência da computação porque você não vai estudar sozinho talvez a faculdade seja uma boa pra você as pessoas são diferentes cada um se adapta a uma forma diferente de estudar você tem uma vontade de ir pra fora não é obrigatório mas ajuda mas ajuda muito ajuda muito isso é uma verdade ajuda muito várias pessoas já falaram isso e repetem isso sempre em entrevistas em podcast ajuda então pensa analisa o que você quer pra você decidir e quanto a estudar cara estude estude bastante esteja sempre antenado com o que tem de novo use o que existe de tecnologia o que tem hoje da internet ao seu favor existe muita informação é muito difícil digerir todas elas então use filtros pra pegar informações relevantes como você faz isso como eu fiz isso e como eu continuo fazendo isso existem pessoas chaves com quem eu sigo e tô sempre acompanhando porque essas pessoas são radiadores de novidades e de coisas boas elas estão sempre muito bem antenadas e divulgando coisas então eu sigo essas pessoas no twitter eu sigo essas pessoas em conferências eu vou atrás delas pra entender o que que tá rolando por aí vá à conferência se envolva com a comunidade você vai conhecer muita gente que vai abrir portas pra você e ao mesmo tempo você vai ver muitos problemas você vai ver as pessoas reclamando de algumas coisas problemas que ela tem como elas resolverem e tudo isso vai te ajudar na tua carreira então isso é muito importante cada pessoa é diferente no jeito de estudar eu gosto muito de ler livros na área de tecnologia pra estudar gosto muito mais disso de seguir um livro do que muitas vezes pegar a documentação da linguagem e ficar lendo a API inteira eu acabo lendo a API lendo as coisas como uma segunda etapa eu gosto como primeira etapa o livro tem gente que já prefere ir direto pra API e experimentar eu por exemplo não consigo pegar um livro começar a ler o livro e sentar no computador e ir fazendo os exercícios ao mesmo tempo eu tenho que ler o livro até o fim mesmo que eu vou com certeza vou deixar passar algumas coisas porque não pratiquei naquele momento depois eu volto e começo a fazer os exercícios do livro e praticar é o meu jeito de aprender tem gente que aprende de uma forma diferente que prefere um curso tem que fazer um curso senão ela não consegue sair do do zero do Beabá então pra essas pessoas existem excelentes cursos online existem os cursos lá do Paulo da Kael da Ilura existem os cursos da Code School existem muitos outros existem faculdades Stanford tem vários cursos de graça pra você fazer online sabe você não paga nada e você faz curso de Machine Learning de diferentes coisas então tem muita coisa aí você tem que descobrir como você gosta de aprender qual a sua forma de aprender pra você correr atrás e adquirir conhecimento isso vai te ajudar? vai mas não é tudo você tem que se envolver com as pessoas você tem que estar envolvido claro existem pessoas que estão totalmente isoladas de comunidades estão super bem são excelentes profissionais estão muito bem colocados no mercado mas é mais difícil se as pessoas te conhecem na comunidade estão vendo o seu trabalho constantemente é muito mais fácil de você chegar nessas empresas que você quer nos lugares do que sem nenhum conhecimento só com o teu currículo funciona funciona mas é diferente então você tem que entender qual é o teu perfil e correr atrás disso e corre atrás não desiste porque você vai tomar muita porrada no início vai tomar não direto eu tenho muitas críticas aos processos de seleção hoje em dia são horríveis e tipo você vai levar não e você vai ter certeza que você tomou um não de uma empresa e que você tem certeza absoluta que você conseguiria atender a todos os requisitos daquela empresa mas o processo é tão ruim tão escroto só pra falar a verdade que você acabou caindo num filtro no meio do caminho então não desiste corre atrás cara é basicamente isso que eu digo pras pessoas que estão começando muito bom cara queria agradecer de novo então muito obrigado e valeu valeu mesmo cara valeu muito obrigado e se você tá aparecendo aqui pela Escócia é só dar um toque boa valeu valeu esse projeto é apoiado pela empresa contratado.me é uma empresa de recrutamento para devs confere lá contratado.me também esse projeto é patrocinado pela empresa alura.com.br lá tem cursos de programação mobile e muito mais entre lá em alura.com.br e aí Obrigado.